Oi, eu sou o Jonathan Cruz e dia 31 de julho meu novo single, Ensina-me, estará disponível nos principais serviços de streaming. Para fazer o pre-safe, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. Mas se você apenas usa o YouTube, não tem problema. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação do lançamento. Por enquanto, isso é tudo. Até a próxima. Tchau.